O portal AgroLink está em parceria com a Associação Brasileira de Érifor e Brafor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de registro das raças. Eu estou com o Zilar Chewish e ela vai me contar um pouquinho como é que funciona, como que funciona todo esse processo. Boa tarde, agradeço a oportunidade de falar para o AgroLink. O processo de registro inicia com as anotações nas propriedades. O produtor, desde a cobertura, a inseminação, ele faz as anotações da data da inseminação, dados da vaca, do touro e essas anotações são enviadas para a nossa associação em planilhas. Esses dados são inseridos no nosso sistema. Posteriormente, no nascimento dos produtos, dos terneiros, como a gente chama aqui, o bezerros, também ele verifica a mãe, o pai, coloca ali a tatuagem, porque o animal tem que ter uma tatuagem na orelha e essa tatuagem é um número que vai seguir para o resto da vida dele. E esses dados também são informados lá para o registro, nós inserimos no sistema. Nesse momento do nascimento, ele recebe um número de registro e é chamado um registro provisório, de nascimento apenas, mas é um número também que é para o resto da vida. E depois, quando esse animal está em idade reprodutiva, a fêmea prenha ou com o cria ao pé e o macho com já o seu exame andrológico funcional, ele é provado a fertilidade, um inspetor técnico credenciado pela BHB, são veterinários, zootecnistas ou agrônomos, a maioria são veterinários, zootecnistas. Esse inspetor vai lá na propriedade, revisa os animais, conforme o seu padrão racial, ele coloca uma marca a fogo na paleta esquerda do animal, tanto para o herifor como para o brafor, confere a tatuagem e essa informação chega para a associação e nós emitimos um registro definitivo. E esse registro definitivo é como uma carteira de identidade daquele animal e essa marca é o que certifica a raça. Então, a gente diz na associação que o brafor é que tem o B na paleta, o resto é cruza de exibuíno com o herifor, também um excelente produto, mas quem quer adquirir um reprodutor que verdadeiramente é daquela raça, ele precisa passar por todo esse processo, que acaba valorizando esse produto. Zilá, esse processo demora em média quanto tempo? Olha, demora desde a cobertura até o nascimento, pode levar nove meses ali do nascimento do animal, mas para emitir o registro é rápido, o registro chega lá na associação, dependendo da demanda, pode levar ali um mês, talvez menos, depende da demanda, mas é rápido. Não existe tanta burocracia como os demais registros ligados ao agronegócio. É, é o que eu digo, existe essa burocracia, mas depende também muito do produtor, às vezes, como a gente precisa de documentos, por exemplo, você comprou um sêmen e vai usar, tem que nos mandar a nota fiscal, às vezes o produtor esquece, aí chega lá e isso gera uma pendência no registro, faltou alguma coisa, demora mais o processo. Então, é uma via de mão dupla, da nossa parte ser ágeis e atender o mais rápido possível e o produtor nos mandando todas as informações necessárias. Então, o tempo é relativo por esse caso. Somente para finalizar, Zila, a questão de números de raça Bráfor e Érifor, tu tem como mencionar os dados, mais ou menos, dos números? O Bráfor é uma raça que está em crescimento exponencial, isso a gente pode ver, quantidade de produtores novos e principalmente em outras regiões fora do Rio Grande do Sul, que é o berço da raça. Hoje, temos em torno de 310 mil Bráfor registrados no nosso sistema. Claro que isso é alguns animais que já morreram, mas é o número, desde o número 1 até o 310, 317, por aí. E o Érifor, seu registro iniciou em 1906 com a importação do primeiro animal e isso era feito pela Associação Nacional de Criadores. Hoje, nós fazemos o registro do Érifor PC e temos em torno de 250 mil animais registrados. Correto, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra poder falar do nosso trabalho para vocês. Eu conversei com Zila, que é superintendente de registro genealógico da Associação Brasileira de Érifor e Bráfor. Eu estou na Expo Inter, Aline Merladete, para o portal AgroLink.